1 ao 12 1 ao 12 Vamos fazer uma leitura alternativa desse texto. Esras, lê a lei diante do povo. Emílias, capítulo 8, capítulo 12. E chegando o sétimo mês, e estudo o Espírito de Israel nas suas cidades, todo povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante das portas e das águas, e disseram a Esras, pois ele quebrou o texto da lei de Moisés, e se partiu a verdade do país na época. Ele é velha diante da praça, e está diante da porta e das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, pensados, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da reina. E elas, sobre o sistema, passavam sobre o povo. E o irmão de Deus, que fizeram para aquele fim, e estávam em prédio contra ele, a sua mão de Deus, que Blade, Matias e Tedros, Janaias, e Ubias, e Uquias, e Manacés, eاس, 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 ebas, era, e cielo, eТыanais, e Israel, e... E é que abriu o livro dentro dos homens de todo o povo, progresso a paz de todo o povo, e abri por ele todo o povo se fosse interno. E é que abriu o livro dentro dos homens de todo o povo, e o grande Deus, e o novo povo, e o seu livro, amém, amém. E é que abriu o livro dentro dos homens de todo o povo. E abriu o livro dentro dos homens de todos, e levá-lo dentro dos homens de todo o povo, a paz de Deus, e a paz de Deus, e a paz de Deus. E negrinhas que eram de Zaita, e o sacerdote Éfras, o Escriba, e os levitas que ensinaram ao povo, disseram a todo o povo, Este dia é o sagrado Senhor vos, Deus, Perdoe-o não vos abertes, nem choreis, porque todo o povo chorava ou fica as paradas da minha vida. Diz, que vai ser que o que eu amarei a minha vida, o que eu amarei, que o que eu amarei a minha vida, que o que eu amarei a minha vida, que eu amarei a minha vida, porque de esse dia a vida será o nosso Senhor, Portanto, não nos ofreceram salvos, porque a alegria do Senhor é a vossa. Deus querendo ser atuado ao povo do Senhor, acalá-los por este ter santo. Por isso, não nos ofreceram salvos. Portanto, não nos ofreceram salvos, por que o Senhor é que ele lhe aderir, e a ligar a opções, e a fazer grandes festas, Porque entenderam as palavras dos filhos e os céus saíram. Porque cada um, cada família assumiu o compromisso, cada um procurou edificar, eles se entregaram, se doaram, tanto em trabalho quanto em recursos, para que realmente o muro fosse reconstruído. E o mundo, como nós dissemos já, tem o Gita, tem um grande significado, além de ser a proteção do povo, também era a proteção do templo. E quando o muro estava ainda destruído, significava que o povo estava valorizando mais o templo, ou seja, o templo tinha tão grande importância para eles, como realmente tinha, mas o povo em si estava desguardecido. Então, Neemias, agora nesse tempo, eu o muro já estava reconstruído, então eu e agora, o que precisava de uma mudança, precisava de outras coisas acontecer. Porque o povo já vivia dentro da cidade, cercada, então praticamente outros inimigos estavam resolvidos. A situação em parte. Quando nós éramos lá no capítulo 6, quando nós olhamos aqui do nosso emocional, nós vimos aqui sobre a questão da perseguição. Não foi fácil, não foi fácil para reconstruir aquele povo, não foi fácil. Neemias passou por maus pedaços, e não só ele, mas também todo o povo, mas ele, como líder, foi o mais foi atacado. Mas é algo que eu consegui observar dentro desse texto, há duas coisas importantes no capítulo 6. Primeiro, a disposição de Neemias e não temer os homens. Não temeu, porque ele sabia o que ele estava fazendo ali, e tudo que Deus já havia feito com ele, até chegar ali, ele sabia que Deus estava por trás, com o controle daquela situação. Então, ele não tinha que temer, não é? Ele não tinha realmente que temer. Em segundo lugar, nós vemos aí, Neemias tendo uma intimidade com Deus. Porque, como o sistema índice, ele vai e convida Neemias para entrar no tempo, para que ele se escondesse lá dentro, e isso era uma questão de pecado. Então, Neemias percebeu, e o texto vai falar sobre isso, que ele pôde perceber, da 1.10 a 13 do capítulo 6, que ele percebeu que havia ali por trás uma armação, algo queima, ou seja, Sambalat, estava ali de dar peixe com os demais, aprontando para que ele pudesse fraquejar, para que ele pudesse desistir, parar de se ter reconstruído o ouro, então ele seria culpado, acusado de pecado. E, sendo acusado de pecado, então, Neemias, a razão por que ele matava. Mas, como ele estava de uma intimidade com Deus, então ele evitou e percebeu isso. E vamos, quero parar aqui um pouquinho para nós analisarmos esse aspecto, a questão de nós termos essa afinidade com Deus. Essa afinidade é necessária termos com Deus, porque não existe, não existe uma fórmula mágica de nós discernirmos quanto a Deus ou não. Somos nós discernirmos através da nossa comunhão com Deus. E como nós adquirimos a comunhão? Nós adquirimos através da palavra, nós adquirimos através da oração. São dois meios, não é? Dois meios que nos faz estarmos em constante contato com Deus para discernimento daquilo que a verdade é prometida, porque quem nos traz essa realidade é a inscrição de Deus. E, Neemias, naquele momento, ele pôde perceber isso, então ele tinha aqui uma total sintonia com Deus para eu perceber que era uma trama contra ele. Os homens que tramaram contra ele é porque, na verdade, estavam tão preocupados porque o muro estava acelerado. Imaginemos bem uma reconstrução do muro, daquele bóscar, daquele tamanho, né? E daquela altura, com aquela espessura em 52 dias. E o texto vai nos mostrar algo interessante nisto aqui, é que o próprio povo, eles puderam perceber, ele crê, que ali está a glória de Deus. Quando eles chegarem, o final de tudo, apesar de Sambalá ter criticado lá atrás, olha, esse pôr, isso é uma raposa, né? Que é coisa, essa vai cair, isso aí, não adianta, isso é uma raposa, as pés, isso não tem segurança. Mas quando eles perceberam que chegou no final, realmente, quando eles veram que era a juíza de Deus, porque não foi só a língua de todo o tempo, o muro, mas eles perceberam que vinha, né? Desde que chegou aquela segunda leva, aquela última leva de judeus, vindo da Babilônia, eles puderam perceber como o povo de Deus estava ajudando lá, ajudando lá, de Artaxés, que a rei, quando deu o mercado, deu todo o material, que era passando, de porta a porta, até chegar ali, sem que nada havia se entendido, e como foi que Negris conseguiu, né? Teria, induzir, ou trazer todo o povo para a reconstrução deste povo. Então, o capítulo 6 vai nos mostrar isto aqui. Já o capítulo 7, vamos falar sobre esta questão da ordem, o comando de Negris estar à frente para cuidar daquela cidade, quanto à questão da entrada e saída. O que adianta ali? A cidade estava curada, estava com seus portões, agora no lugar. O capítulo 6 ainda estava ali, em que era a reconstrução. Agora, o capítulo 7, parece que tinha lá seus portões, e a cidade, antigamente, tinha seus namorados, e tinha seus portões. Quando a audição começava a se dispor, então, abriu esses portões. Quando estava esse poder, fechava esses portões. Para limitar que inimigos entrassem, não é? Então, se o inimigo estivesse dentro da cidade, na verdade, o inimigo estava preso. Então, ninguém entrava. Se alguém da cidade estiver lá de fora, também não ficava. Então, era uma lei. Então, deu aquele horário, fechava o portão e se abriu o portão. Agora, quem ficaria responsável por isso? Aí entra agora a questão da liderança de Negris, mais ou menos. Como ele conseguiu unir o povo para construir, agora também consegue fazer o povo colocando cada um no seu devido lugar. E nós lembramos ali no capítulo 8, esses nomes que tem ali, tem muito significado, não é? Porque são pessoas, cada uma forma determinada, cada uma área. Então, da mesma forma, nós vemos ali, como tinha lá no templo, quem trabalhava cuidando do templo, em cada área do templo, havia ali os levitas, cada um cuidava de uma parte. Os levitas não faziam todo o trabalho dentro do templo. Cada um, os levitas, tinha algo. Um cuidava da mesa, outro cuidava das lâmpadas, outro cuidava da limpeza, outro cuidava... Enfim, cada um tinha o seu trabalho. Então, agora, Negris, então, vai determinar quem são as pessoas que vão realmente cuidar. Está aí no capítulo 8, versículo 2 e 3, diz assim, versículo 2 e 3, chegando então o sétimo mês, estamos no seu Israel, nas suas cidades, todo o povo se ajudou como só homem na praça, diante da porta das águas, será essa a sua escrita que trouxeram o livro da lei? E Moisés, perdão, no capítulo 7, no capítulo 1, tá? Perdão. Sucedeu mais que depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os ponteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei Hanali, meu irmão, e Hanali, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Ele diz-lhes, não se abram as portas de Jerusalém e tem pessoas que eles não viam, e enquanto assistirem ali, fechem as portas e podem cercar isso. E ponham-se guardas dos oradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Então, tinha ali as pessoas responsáveis, porque senão a porta, como é costume de todas as pessoas, se ninguém me determinar fechar essa porta, eu saio e eu moro. E quem vai fechar? Alguém tem que fechar. Então, ah, mas todos nós somos responsáveis, somos o mesmo. Mas é preciso que alguém venha cá e feche, senão eu espero que o mundo vai embora e ficar bem. Seria a mesma questão da cidade. Então, depois de todo o sacrifício, agora vamos deixar os portões ali do carro, mas, e a merda durante a noite? Então, o inimigo vai invadir e o nosso trabalho não vai vir absolutamente não. Então, olha aqui o poder da liderança de Neemias, a preocupação, os detalhes de todas as coisas. Agora, nós chegamos no capítulo 8, que ele vai falar exatamente sobre a reforma religiosa do Israel. E quando se fala sobre a reforma, a gente que dizia assim, eu acho que a gente é lembrança é o costume que é reformar. E reformar como se fosse remendar as coisas. Então, você vai informar algo que ficou que se estragou. E que reforma era esta? Eu estava me lembrando daquela palavra que o apóstolo diz que chegaria um tempo que haveria como exposto do ouvido das pessoas. Porque quando eu ouvi tanta bobagem, tanta besteira, tanta coisa ruim no ouvido, vai chegar o momento assim, vai dar ponte de chão, muita bobagem. Então, haverão feito que as pessoas quererão ouvir as palavras boas, principalmente a palavra de Deus. Então, nós chegamos a esse tempo para o povo de Israel. Nevis estava ali tudo preparado, mas antes de ele contar, porque ele tinha que voltar, ele tinha que voltar para a Babilônia, porque ele deixou a sua palavra empenhada de morrer a fachete. Quando morrer perguntou assim, por que está triste? Olha, o meu povo está assim, o que você quer? É lixo. Tudo bem, pode ir, mas quanto tempo você vai ficar lá? Ele marcou o tempo, ele tinha vontade, tinha que cumprir quando queira a sua palavra. O governo de cristão não tem palavra. Eu me lembro que alguém disse uma ocasião, olha, nós somos obrigados e não prometeu nada. Mas se prometeu ou não, eu me lembrei da palavra de Salomão que ele disse, falar antes de ouvir, estrutiça você pelo outro pé. Porque às vezes ela tem uma mania de alguém falar 289, está logo a palavra e não pode dar uma mania que é como você vai ver o que mais agora. Então, voltar atrás e justificar é pior. Então, é melhor não prometer, não prometer não conflir. Então, isso acontece, muito. Então, naquele momento, meia sabia, eu não posso ficar aí. Porque, na verdade, eu posso. A escravidão na Babilônia não foi como a escravidão do Egito. Esses escravos, quando aquele moço que foi levado na Babilônia, eles tiveram toda a unidade, eles tiveram ali construídas famílias, ali estiveram terras, ali se prosperaram. Contaram de lá, muitos nem quiseram contar, Daniel, que foi, e contaram, ele não voltou, muitos não voltaram, porque já estava estabelecido ali. Porque era uma escravidão, mas a escravidão não é imposta como o Egito, né? Trabalhassem para comer e dormir, mas não ter direito a nada. então, era uma escravidão totalmente diferente. Mas agora estava Neemias, estava ali agora para, ele foi lá para abençoar aquele povo e ele estava abençoando com a construção do muro, com a chuteza, que deu ação do jovem, mas ele precisava deixar ali o povo bem organizado nos combativos. O que aconteceu nesse tempo que foram levados para a casa de torre? O povo foi levado também por causa do pecado, por causa do pecado, e viveram lá durante 70 anos. Então, muitos deles voltaram para Jerusalém. Alguns ficaram, mas outros voltar, tanto é que o rei deu a total liberdade. Quem quiser voltar, Então, muitos voltaram. Já tinham voltado na primeira leva com estas, agora voltaram outro grupo com Neemias. Então, quando Neemias chega em Jerusalém, começou a ver ali uma grande dificuldade. Neemias percebeu que o povo não estava só desleixado com a capacidade, mas também com Deus. Tinha um templo, mas, na verdade, não estavam servindo a Deus verdadeiramente. o povo estava com alguns costumes trazidos lá da Babilônia, praticando ali. Alguns tinham se misturado e tinham se casado e vieram, na verdade, descumpriram com aquela ordem que Deus havia deixado para eles, para não haver essa mistura. O povo era um povo especial. Deus seria um povo especial e eles não cumpriram. Neemias precisou cuidar desta área também. Com certeza, enquanto o povo estava ali naquele momento de construção, Neemias estava observando e aconselhando aquele povo. Neemias não estava ali só deixando para lá para que o povo só se tivesse mexendo com massa, com argamassa, com tijolos. Não. Neemias estavam aproveitando o tempo, estavam realmente chamando o povo para a atenção para perceber que eles não estavam vivendo uma vida correta como antes. Porque eles eram teocráticos, ou seja, adoravam somente ao Deus. Agora, estavam vivendo outros costumes. Deixaram de lado totalmente até o castigo. Deixaram de servir ao único Deus de Israel. Estavam envolvidos com outras questões. Neemias, então, agora precisava antes de retornar deixar também um líder espiritual. Um líder espiritual. Vejam bem, quando Neemias vai organizar o povo para a leitura do livro, percebe-se que não foi Neemias que pediu. Não foi o povo. O povo pediu para que trouxesse esse livro, porque muitos que ali estavam não conheciam o livro. Muitos que ali estavam foram que nasceram lá, descendentes de Deus, que o pai lá foram. Muitos nasceram por lá. Outros que tinham se levado para lá morreram por lá. Por isso que os que ficaram na cidade foram apenas os velhos e doentes. Os novos foram para lá. Lá foram novos e voltaram de lá com os casados. Então, aqueles jovens, até aqueles adultos, eles queriam agora ouvir o que vocês deveriam falar sobre a lei de Deus, até com vocês, como foram para o Egito, porque foram para o Egito, porque agora eles estavam de um ciclo levados para a Babilônia devido a questão do pecado. Então, isto caiu neles no desejo de querer conhecer esse livro. Que livro é isto nós queremos conhecer? Então, eles vão pedir para que Neemias realmente faça a leitura do estritário de tal para Neemias que se chama Éfras, que é o sacerdote, o responsável por esta parte. Outra coisa que nós vamos aprender aqui. Neemias poderia, se ele quisesse ser um destaque para ele, Neemias poderia subir. Mas a gente sabia o que era o que era. E sabia que aqui e ali, até onde ele foi, a Babilônia está ali para frente e agora passa o mundo. E o Simão disse que é uma lição gostosa, uma lição importante. Porque se você está se aproximado de certas coisas, aquela fonteira, não é? Ah, porque o Simão Jorge vai na frente para ligar, e tal, o Simão já vai receber o livro. Então, essa tristeza do livro que eu saí de lá, não é isso. Veja que Neemias, ele mesmo, sabendo disto, não é? Primeiro que ele precisava contar, se o mundo dele não era sacerdote, a responsabilidade não era dele. Então, ele chama quem é a pessoa ideal, responsável, e pretensão. Agora, o povo quer ouvir a leitura, e ele está com você. Isso não era o livro. Neemias estava ali ouvindo também a leitura. Mas ele não foi o homem que fez a leitura. Está aí no capítulo 8, versículo 1 a 3, e nós tínhamos o verbo. Chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajudou como um só homem na praça diante da porta das árvores, que seram a Héssica ou Escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Héssica, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim, de homem como de mulheres, e de todos os estados para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês, e leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alfa até o meio-dia, perante homens, mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao meio da lei. Olha quantas horas eles ficaram de pé para ouvir a leitura da palavra de Deus. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, quando eu estava meditando esse texto, eu vim pensando, quanto dos nossos irmãos e irmãs, que não tem prazer na leitura da família. Também diz assim, tem prazer na leitura do Senhor no dia. Quanto dos nossos irmãos que não pegam na Bíblia para ler durante a semana, isso é incrível, incrível no sentido de tristeza, não é? É triste isso. Não tem prazer na lei do Senhor. Ontem eu estava a brilhar o confeito e li, eu esqueci de pegar qual país, eu sei que deve ser o país africano, mozlatino, indígena, evangélica. E, estava lá, estava recebendo uma caixa, talvez desse tabulho aqui, do máximo, talvez dessa largura dele, uma pessoa carregando, ali dentro tinha as bíblias no dialeto deles. O Senhor que pegou aquela caixa no braço, ele fez aquela razão de si mesmo. Senhor, você pode me despedir com o Espírito quando pegou o braço. Porque agora tem em meus braços o livro, a tua palavra, a bíblia para nós, no livro. E, como assim, o povo chorava, chorava, não tinha nem aberto a caixa, mas não eram velhos, eram jovens, eram adultos, pessoas idosas, então tinha esse senhor e uma senhora idosa. Então, na tribo tem aquela questão de os idosos só se comando, não é? E eu acho uma coisa muito bonita deles. Eles pegaram aquela caixa e foram entregada para os jovens, os mais jovens. Quem diz? Vocês, como essa palavra? Viva essa palavra, faça a oração que aquele ouro fez, aquilo me morreu, tudo? Aquilo que se divide a alegria, de prazer, como você imagina bem, quantos anos eles estavam esperando que chegasse a bíblia, chegasse a uma poção, um pouquinho, íntimos, uma poção, um dianeiro deles, mas ouvia aquele homem falando, aquele homem morando, aquele homem tem uma intimidade, uma comunhão com Deus. Eles namorando uma empiada, de ver aquela oração, de sentir que ele era coisa verdadeira, que o Espírito querida. Aí eu pergunto, e nós, com uma facilidade da palavra, desprezamos a palavra, quiserem a eles ter um privilégio que nós temos. Se eles tivessem o privilégio que nós temos, de ter a palavra de nossas mãos, aí vocês chegam na igreja e no Rio, antigamente tinha na nossa academia da leitura de raiva, tinha lá aqueles irmãos que, antes de ar, não fiz, já passava uma semana sem ver a vida. E outros, é quem faz uma lei, explorar, de qualquer maneira, tem e noite, temos só tem o livro que vê no capítulo que vê no capítulo, como se ele fosse uma mulher, para guardar ele durante o dia, como se ele falasse de uma coisa. Devias, estava lá na batomona, o Mané disse, era um homem de mente a Deus, ele não perdeu esse vínculo com Deus. Agora o povo, ouvindo Devias falar de um juízo, eles também se interessaram quando nós queremos ter esse vínculo. nós precisamos conhecer essa mensagem de Deus que entregue para Moisés. Agora que a Bíblia chama a Eva de Zé, agora é com você. Preparar um tablado, uma plataforma, um público, desde que era acima do povo, o povo ficou lá desde o amanhecer, até o meio do dia, de pé, para ouvir a leitura da palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, em grego, e uma parte do aramaico, Jesus falava muito aramaico. Esse povo que estava vivendo na Babilônia, eles vieram continuar com a língua aramaica. Eles esqueceram da língua deles, eles já não falavam muito fluente mais o hebraico e vieram com aquela confusão. Então, agora, quando leram a palavra, quando essas lerem uma palavra, observam o texto que vai dizendo aí que haviam aqueles que iam explicando esse livro 8 e leram o livro da lei de Deus e declararam explicando o sentido fazia que ele lê o sentido desse. Porque eles já não entendiam mais a língua deles. era preciso, foi preciso que os escribas, esses homens que estão investindo no 7, por isso é importante esses nomes aqui, eles tiveram aquela preocupação de estar perto de alguém, cada um distribuído. imagina lá, no meio daquela multidão, o grupo aqui e aquele ali e dizeram só, isso aqui significa três, isso aqui Deus já estava tecido a vocês. Estava traduzindo para eles, a língua que era deles, porque eles tinham perdido, exatamente o que era. Quando nós deixamos de estar atrás da palavra de Deus, nós perdemos a palavra de Deus. E o mais curioso é que Deus fala a língua do homem. Deus não fala a língua de anjos, Deus fala a língua do homem. Para que o homem tenha a vida. Mas tudo da vida a nossa linguagem se confunde, porque nós perdemos o contato com a palavra de Deus, com a palavra de Deus,